Na cidade de Japira, prestem bem atenção, também na cidade de Japira, o prefeito lá, o Valmir, ele conseguiu uma viatura nova para a Polícia Militar, gente. Olha só que bacana. Os detalhes para você na reportagem aqui na tela do Tribuna. A Polícia Militar de Japira vai receber uma nova viatura para atendimento de ocorrências no município. A informação foi passada pelo deputado Alexandre Cury por meio de um ofício ao prefeito Valmir Wellington da Silva na tarde da última quarta-feira, dia 14. Um veículo Renault Duster zero quilômetro vai reforçar o policiamento nas áreas urbana e rural. Essa conquista é um resultado do esforço político do prefeito Valmir junto ao governo do estado. A viatura será adquirida através de emenda parlamentar do deputado Alexandre Cury, solicitada pelo prefeito de Japira. Valmir agradeceu ao deputado Alexandre e falou de sua alegria em conseguir oficializar a viatura para o município. A nova viatura será entregue diretamente pelo governador Beto Richa ao prefeito da cidade no próximo dia 27 de junho às 10 horas da manhã no Palácio Iguaçu, na cidade de Curitiba.